Oi pessoal tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e pausa nos vídeos de mudança para... Vamos viajar! Gente, do nada né? Do nada, do nada, no meio de uma mudança, do nada, nós vamos viajar. Vamos viajar gente, sim, nós estamos indo encontrar, do nada, a div... Ah, vocês não estão sabendo, já na foto da capa. Então já vou falar, a gente está indo encontrar a Maria Clara, o Léo, estamos indo para o Maranhão gente, bora! Cadê o Gabriel? Nossa, olha lá, meu Deus! Então nós estamos muito animados, já deixa like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e bora acompanhar essa aventura, mais essa aventura, mais essa aventura com Jéssica do Bairro. Jéssica do Bairro. Gente, adorei me chamar de Jéssica do Bairro, porque minha vida é uma novela, então bora com a gente acompanhar essa novela aí, a cara da Laura. E estamos onde de novo? No aeroporto, e quem está animado para viajar? Olha, 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 vai cair, Gabriel. Não solta, não solta, Gabriel. Ele está fazendo graça. Vamos, a gente já fez o check-in e agora já estamos para embarcar. Vamos lá, vamos lá, mais uma para a conta, hein? Tá bom, vai. Gente, o Gabriel corre, ele não anda. Olha, olha o meu companheiro lá, Gabriel. Olha, estão comportadinhas, meninas? Vamos para São Luís do Maranhão, eu não acredito. Não acredito, que longe que nós vamos, hein? Esse avião aqui, ele é bem maiorzão, olha como é um espaço. Não, ele tem um espaço grande, né? Tá vendo? Olha. Então, é isso que eu estou falando, ó, espaçoso e alto. Laura, definitamente marcadas, já vamos decolar. Olha lá. Olha, Laurinha. Vai que é seu. Olha, o Gabriel. Olha aqui, Laurinha. Tchau, tchau, Gabriel. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Uau, 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 uau Olha lá, vai ter um abraço É um mocinho Ele é um mocinho Comendo e assistindo, olha Comendo e assistindo mesmo Bem de boa Ele estava sentadinho, né Helena? Estava Durou o que? Dois segundos? Mais ou menos, a média, né? Olha lá Os braços mudando Que bonito Você viu, filha, Lalão? Eu sou bonitinho Eu sou bonitinho pela câmera Olha lá Uhul Gente, gente vai ficar na pista Uhul 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 Alegria, Belgui, que gente vai ficar na pista Uhul 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 Nossa mala Olha lá Nossa mala Olha a nossa mala Nossa mala Olha a nossa mala Uhul O reencontro O reencontro O reencontro Vai, dá um abraço Dá um abraço Dá um abraço Oi, Gabriel Olha lá, Gabriel Dá um abraço Olha aí Já vazou, Cláudia Já vazou Pega, pega Como é que é, Maria Clara? A gente arrumou a casa inteira E vocês não vão entrar Olha só a declaração Mentira Mentira Não, vamos ver Então agora vamos avaliar Vamos avaliar Gente, vai lá no canal da Cláudia Então Pra vocês acompanharem a arrumação Entendeu? Rolou o vlog da arrumação Olha lá Ai, Gabriel Deixa ele correr Não precisa nem pedir Nem pedir Olha Ah Meu Deus do céu Olha só Mas não falou não Não precisa nem Não precisa Não precisa nem convidar Olha lá, né, Gabriel Olha lá Olha lá Que bom isso aqui Ele é pique-trendo Esse não, ele vai papotar Que bom Esse aqui é baixinho Olha Ele tirou o sapato Ele tentou tirar o sapato, amor Ele tentou tirar o sapato Vamos ver Tem mais Vem Vem, Menei Vem, Menei Vem Fala, gente Eu só acho que vocês tinham que ter começado pelo outro lado Porque vocês mostraram aquilo ali primeiro pro Gabriel Ah, mas é porque aqui deve ser mais fofo Não, é pra... Ah, sim Entendi Agora eu quero ver Uhul Gabriel Uhul Olha que delícia Gabriel nem viu Vem, Gabriel Vem, olha o que tem lá, filho Opa Pulou Ele tá testando todos os brinquedos Ele tá assim, ó Ele testou aquele Esse, ele tá indo Calma que ele vai chegar lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Uhul Faz o... Tem água, filho Tem água Tem água Tem piscina Você quer ir aí, Menei Laurinha Helena Olha Vai chegando Vai chegando Hã? Quem tá ansiosa pra ir numa piscina? Quem tá ansioso pra ir na piscina? Deixa ele brincar Deixa ele brincar Já fez ele tá de roupa e tudo Agora sim Esse quintal tá 100% Aí, ó Florido Que coisa mais linda Um, dois, três, quatro, cinco Aí sim Cabe mais, né? Também Cinco milímetros Uhul Uhul Olha lá Uhul Faz Uhul Vem escorregar, João Pedro Vem escorregar Vem escorregar Ó Ó, o Gabriel Um, dois, três e já Uhul Agora o João Pedro Vai Dois Três e já Uhul Gabriel Olha o que ele aprendeu agora Vai Mergulha Deixa eu ver Mergulha nada Vem escorregar de novo Ó, ó Sozinho Uhul Muito bem Agora sim Tá completa essa piscina Ó lá Vai Uhul Agora o Gabriel Vai lá, Gabriel Vai lá Uhul Uhul Vai, Laura A Maria vai voltar Vai, Maria Clara Isso Espera aí Agora eu tô no... Vai, Laura Espera todos voltarem Agora você vai Todos voltarem Daí sou eu Isso Vai Vai também Vai, João Ajuda ele aí, Laurinha Ajuda Isso Pronto Agora vai a Laura Vai, Laura Uhul Uhul Vai, Helena Vai, Helena Uhul Ajuda Olha lá Que fila Um, dois, três Uhul Vai, Maria Bora Agora o Gabriel Não O Gabriel vai tirar a mangueira Gente, o Gabriel fez cocô Não é fralda Fralda de piscina Dez Jéssica zero Já troquei De piscina com cocô Nunca na vida Sei trocar Descobri que não sei Gente, eu fui tirar Fralda de piscina Troquem no chuveiro, tá? Porque não dá certo Pra trocar assim Né? Gente, ainda bem que eu vi Que tava, né? E aí a piscina manteve Se integra e feliz ali Né? Pra as crianças Um, dois, três E já Uhul Beijo, Pedro Vem, Gabriel Todo mundo Vem Pega ele, Laurinha Põe ele Isso, Helena Obrigada Vamos nadar Dá a mão pra cima Muito bem Ó lá O João Pedro Tá aprendendo a nadar E o Gabriel Tá querendo mergulhar Ele tá molhando Aqui a bordinha, filha Olha aqui, ó Ele pega a mãozinha E molha a bordinha Bom, gente O nosso vlog De viagem Né? A nossa pausa De mudança No vlog de viagem Acaba Agora E aí? Quem tá se divertindo Muito hoje? Muito Meu Deus Olha, foram no parquinho Foram na piscina Foram jantar fora Vieram, tomaram banho de banheira Voltaram pro parquinho E o Gabriel já tá jantando pela Quincagésima vez Ó Meu Deus Olha isso Ihul, ele Ihul Dá um abraço na Maria Clara Nossa senhora, gente O gol ajudou a guarda do Gabriel hoje E tá de parabéns Tchau 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 Tchau